O carnaval é uma festa muito antiga, que nasceu antes mesmo da colonização do Brasil. No começo, as pessoas saíam às ruas para causar transtornos. Jogavam ovos com farinha nas pessoas que passavam pelas ruas. Daí é que surgiram as máscaras de carnaval, quando as pessoas passaram a reclamar e protestar contra essas brincadeiras de mau gosto. Então, as pessoas passaram a dançar com máscara. Hoje, é inaceitável o carnaval sem as máscaras. E o comércio disponibiliza os mais variados modelos e tamanhos. Até agora está bem, o pessoal está procurando bastante. E daqui a pouco está chegando mais um carrado, o pessoal está tudo encomendado. Não tem modelo certo, o pessoal escolhe uma, não acha bonita, aí pega outra e leva do jeito que eles gostarem. Para os amantes do carnaval, não vale a pena ir ao baile sem estar devidamente caracterizado com uma fantasia. E uma máscara é um excelente acessório para quem quer manter o anonimato. Claro, é importante. Para a gente ficar diferente, né? Símbolo do teatro, a máscara é uma alusão aos dois principais gêneros da época, a tragédia e a comédia. Obrigado. 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 Obrigado.